Fala galera, sou o Kaique e hoje eu tô com um vídeo muito especial de provando produtos, comida ou itens daqui da Rússia E a minha convidada, vocês já conhecem, já esteve aqui no canal, a Laura Strix Já esteve no encontro dos amigos da Rússia, já esteve no vídeo assim que eu cheguei aqui Cozinhando, foi varínica? Pelmeni Pelmeni Ah, valente pelo varênica também A fusão dos dois E hoje nós vamos provar Eu vou chamar de laranja gigante China, da China Ela é simplesmente desse tamanhinho Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês A gente suspeita que o nome é pomelo É, suspeitamos que o nome é pomelo Não sei se é bom Eu provei uma, mas não tenho certeza se foi essa espécie aqui E ela vende nessa embalagem Com a escrita em chinês E vem um plástico Mostra pra eles, porque a gente acha que é pomelo Ó Porque a gente vai falar, nossa, o Kaique sabe ler chinês É Aqui ó Pomelo é isso aqui Porque tem escrito isso aqui Esse nome Red pomelo Então, vamos deduzir que é isso Né? Ping He Ping Red Pomelo Pomelo Ou seja, traduzindo no meu Tradutor Laranja gigante Laranja gigante E aqui Ó o tamanho da bicha Ó Mostra a faca como comparativo Ó Minha cabeça aqui é grande, ela corta quase Isso é quase uma jaca E agora Parece uma jaca mesmo E agora vamos abrir Não sei nem como é que corta isso aqui Vou tentar abrir ela da forma mais artesanal possível Ó a casca dela é funda Nossa, a casca é grossa Ó E tem cheiro Lembra alguma coisa Laranja, mas uma laranja passada É uma Você conhece cajarana? Não 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 é uma fruta do Nordeste Lembra o cheiro Aqui em São Paulo a gente não tem todas as frutas do Nordeste São É Tem São Paulo é muito difícil fregar todas as frutas E aqui então Mas o cheiro não é muito bom não O cheiro é E gente, a casca é grossa A casca é Ó Outra camada, eu vou chegar no Japão aqui Descascando E não vou chegar Nossa senhora E ela é oca, né? É Tá parecendo um coco agora Sabe o que essa textura lembra? Tem uma fruta que ela tem essa textura quando você Agora Vem o cheiro um pouco de laranja Da prima da laranja aqui Aqui o espírito da laranja Não é mais fácil cortar no meio, velho? É Acho que o fulgão alcançou já Porque ela é bonita Pronto, agora aqui já rola Pronto, ela tá abrindo como Um zinho Nossa senhora é até, né? É Furei ela E o suco dela é bom? Não Pôde Ai Horrível Mas não sei se é porque veio casca Gente, agora eu tô com medo de provar Olha, eu me molhei já Só preço assim Tamanho disso Nossa, parece uma mexericona Eu não sei se ela é grande assim Parece? Parece, porque realmente é uma fruta grande Ou se é produto químico para crescer tanto assim Mas olha a grossura da casca Aqui, ó Ela só tem casca, basicamente Isso daqui é a grossura da casca dela E parece algodão aqui dentro Eu tô achando que ela não tá no ponto Não sei se é isso Olha como é a fruta dentro Parece laranja passada Parece Mas eu acho que ela é assim mesmo Vamos provar agora Tô com medo agora Não, acho que ela é assim mesmo Porque eu lembro que já provei É assim mesmo? Tá meio amarga Vamos ver Não é adocicada Não Eu acho que... Não tem muito suco Pelo menos os guminhos que eu peguei Não tem muito suco Nossa, é amarga É por isso que tá gostoso agora Eu pelo menos gosto de coisa Você gosta do sabor amargo? Adoro azedo e amargo E amargo já basta a vida E azedo já basta a minha cara Deus me livre Não, mas é boa Ela tem um... Só que ela não é aguada Parece, parece que ela é seca Eu não gostei da casca Parece suvaca de gata É meio amargo Nossa, é muito amargo Não é tão amargo Não é tão amargo Eu acho que... Eu acho que tamarindo é mais amargo É mais azedo É, tamarindo é azedo Não, azedo eu falei da cara Mas eu gosto de azedo Agora... Mas também não é muito amargo Na verdade é meio amargo Eu acho que... Não sei se é a casca, mas ela... Tem chocolate amargo Que é mais amargo que essa Sim Detesto de chocolate amargo Nossa, eu amo chocolate amargo Ah, então isso aqui era... Bom, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho mais Como é que... Com esse grande Pra mostrar Ela... Tem estrutura normal Do a laranja É gominho É que nem gominho de laranja Maracujá Não, maracujá não Só que ela é ressecada É É o gominho da fruta Como limão, laranja E mexerica Ou sei lá O estado que você é E chama de outro nome Ela custou Cento e... Dezessete rublos Parece Uhum Mano gostosa Eu não sei quanto é isso em reais Só que ela é seca Pra uma fruta Ela é bem seca Só que a que eu provei Nossa Muito ruim Eu achei ruim Não vou me ter Sério? Tá amargando minha língua Nossa Mas assim É que a gente vê Que tem paladar pra tudo É Quem gosta de coisa amarga Vai gostar Mas ela não é tão amarga assim Eu acho que o seu paladar É muito sensível pra coisa amarga Ou o meu que tá muito acostumado Não sei Mas ela não é tão amarga assim Isso Por exemplo Se eu fizesse suco com ela Eu não colocaria açúcar Ela tem um sabor suave Eu acho que na verdade Ela não é amarga A casca que é amarga Essa parte branca que é amarga E eu como cortei Passei a faca Não sei a mão Deve estar Pode ser Tá vindo Mas eu provei uma vez Ela na Uma amiga minha me deu E ela tava mais madura Porque eu lembro que o bago Tava com o lado da laranja É bago que você chama É gomo Bagarço, gomo, sei lá Gomo Corrigimos Hoje falaram que é Que bago é saco Mas enfim Saco, bago, gomo Eu sei que é um saco amargo Ou um gomo Ou um bago Bem, a questão é o seguinte Não é doce Não Se você espera uma fruta Bem adoscada Não é essa fruta que você vai pegar Não Não compraria de novo Embora Eu compraria pra ver como que a versão dela é mais madura Porque eu acho que ela não tá madura Sim Também acredito Talvez o mais maduro dela Seja mais aguado Então ela fica mais saborosa Ela é como uma tangerina Barra, mexerica Barra, não sei Só que seca Só que seca E menos doce Bem menos doce Que nota você daria De 0 a 10 De 0 a 10 Porque eu gosto de coisa amarga toda Eu daria um 8 pra ela Por que que eu não daria um 10? Porque tá faltando suco Tipo Eu acho que ela tá muito seca E pra mim isso faz diferença Pra uma fruta que eu esperava algo mais, né Mas eu daria um 8, 8,5 Eu daria pelo tamanho E pelo sabor que ela tem Tirando essa parte da casca Ou isso que eu tô sentindo Que eu tô achando que é amarga Eu daria 7 Não é um fruta ruim, não Não vou mentir Dizer que é ruim Apesar dela ser meio sequinha Mas Pra eu ser imparcial Eu vou dar 7 Mas enfim Olha o tamanho da menina Não tem muito aqui E nossa convidada Vai levar de presente Pra dividir Ah, eu vou Só dar um pedaço Pros meninos provarem E o resto Só pode ficar dela E é isso pessoal Muito obrigado Dá um like Comenta aqui embaixo Diz o que vocês acharam Desse tipo de vídeo Se vocês querem ver mais algum Ou de valores Ou de produtos Quer que eu traga convidados A Laura Tá convidada a vir de novo Pra outras coisas diferentes Volto sempre que tiver comida Pra comer E nosso paladar diferente É bom que a gente dá Uma parcialidade pro pessoal Cada um Ah, eu tenho paladar Mais pra coisa amarga Eu adoro coisa amarga Azeda Cítrica Pra mim é maravilhoso Cítrica eu gosto Só que você é mais Predocicado Sim, cítrico doce Cítrico amargo E é isso Beijão Fique com Deus Até o próximo vídeo Até Até Pra cá Pra cá Tchau 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 Tchau